São Paulo A modéstia é tão linda Quantas saudades me traz A banda No corrento do jardim Quantas saudades me traz A banda Que o lampião de gás Hoje É um gigante que caminha tão depressa É realidade, não é sonho Nem promessa Vem ver Vem ver meu São Paulo crescer Vem ver meu São Paulo crescer As novas avenidas estão aí Os novos veadores estão aí Vem aí o metrô Vem aí o metrô Vem aí o metrô São Paulo antigo São Paulo antigo Era modéstia, era tão linda Quantas saudades me traz A banda No corrento do jardim Quantas saudades me traz O homem E o lampião de gás Hoje É um gigante que caminha tão depressa É realidade, não é sonho Nem promessa Vem ver Vem ver meu São Paulo crescer Vem ver meu São Paulo crescer As novas avenidas estão aí Os novos veadores estão aí Vem aí o metrô Vem aí o metrô Vem aí o metrô Vem aí o metrô Amém